É verdade que Silvio Santos teve uma piora? Bom, gente, vamos esclarecer agora para você o que a gente já tem de informação atualizada e o que já se sabe a respeito do estado de saúde do apresentador que tem deixado o Brasil inteiro aflito. O Silvio Santos está internado ainda, hoje é segunda-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde quinta-feira, dia 1º, portanto, na próxima quinta fará uma semana. Ele deu entrada na unidade médica para fazer exames de imagem. Essa foi a informação que foi publicada, inclusive divulgada pelo SBT, num primeiro momento. E ele, o SBT, informou neste domingo que o comunicador continua se recuperando e, abre aspas, está bem, fecha aspas. A emissora negou que ele esteja em algum estado crítico de saúde, como havia sido informado inicialmente. No sábado, o jornal O Globo apurou que Silvio Santos apresentou uma nova condição de saúde que tem preocupado os médicos. Essa nova condição foi o que impediu que ele estivesse alta depois de realizar os exames de imagem. O veículo, o jornal O Globo, ainda apontou que especialistas armaram um esquema de blindagem, no caso dos médicos do Hospital Albert Einstein. Inclusive, a própria direção do hospital teria assumido ali todo o tratamento, o acesso, inclusive ao quarto do apresentador, para evitar qualquer tipo de vazamento para a imprensa. O SBT, inclusive, deixou claro que tem muita especulação sendo feita e a gente vai explicar o que a emissora disse agora. O SBT informa que, ao contrário do que está sendo especulado pela imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Então, veja, a emissora desmente essa informação. E já já vou trazer mais um indício de que eu acredito que, de fato, ele não está no estado crítico de saúde. Já já explico o porquê. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidar dos médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação. É bom deixar claro que Silvio Santos tem 93 anos e, no final do ano, em dezembro, ele fará 94, ok? Bom, a reportagem do site Notícias da TV procurou o hospital Albert Einstein no sábado, mas a instituição, até o momento, não retornou as mensagens da equipe do site sobre a internação de Silvio até a atualização do texto, certo? No dia da internação, a comunicação do SBT declarou que Silvio Santos foi ao médico para uma checagem comum e também realizar exames de imagem. Ele está bem, voltou para fazer exame de imagem, pois o raio-x se faz em casa, mas o de imagem tem que ser feito no hospital, teria dito a assessoria do SBT, assim que a informação de que ele tinha voltado para o hospital começou a circular na imprensa. Fontes ouvidas pelo Notícias da TV disseram que é comum que o hospital Albert Einstein adote medidas de precaução no caso de pacientes idosos, principalmente os que já foram diagnosticados com H1N1, como é o caso do Silvio Santos. O apresentador esteve internado no mês passado por conta da doença e já se recuperou. Mas essa nova condição de saúde aí que o jornal O Globo teria divulgado é que gera, de fato, essa preocupação. E aí, meus amores, eu vou dizer para vocês um indício de que, de fato, o Silvio não deve estar em um estado grave de saúde. Mas antes, vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho também e compartilhe esse vídeo para você que está acompanhando por qualquer outra plataforma. A filha do Silvio Santos, Patrícia Abravanel, esteve esse final de semana, parece que num casamento, algo assim, no litoral, e aí ela postou imagens... Ela não, na verdade, o Fábio Faria, o esposo dela, postou imagens da família se divertindo, aproveitando o final de semana na beira da praia. Se, de fato, o Silvio estivesse em algum estado mais grave de saúde, eu acho que não seria de bom tom que nenhuma das filhas estivessem vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo, né? Então, eu imagino que, de fato, o estado de saúde do Silvio não é grave. Mas também não acho que seja simples, porque se fosse, ele estaria na casa dele, não estaria no hospital. Deve ser aquela coisa de estar rolando alguma coisa e, de fato, a equipe médica precisa continuar investigando para ver a melhor alternativa, o melhor tratamento para isso. A gente que é jornalista, a gente costuma receber muitas informações de outros colegas da imprensa a respeito de estados de saúde de celebridades. Mas existe um consenso entre os jornalistas para não se divulgar antes da família, né? Então é muito comum que jornalistas sérios, né, enfim, não façam esse tipo de coisa, a não ser que a família autorize. A gente vê que o Silvio está sendo blindado pela equipe do hospital, mas é mesmo um pedido da família, em especial de Iris Abravanel, que é a esposa do Silvio, mãe das filhas e, enfim, a pessoa mais ligada a ele nesse momento, né? Inclusive, eu imagino que ela deve estar no hospital junto com ele. É bom deixar claro também que a Iris, assim como o Silvio, né, gostam muito de ter uma vida offline, né, uma vida fora dos holofotes. E o Silvio talvez não quisesse que as pessoas tivessem acesso a essa condição de saúde que ele supostamente está enfrentando agora, né? Eu imagino, vou dizer a vocês, que seja algo relacionado à idade, né? Nós estamos falando de um senhor muito idoso, de 94 anos. Não é mais o Silvio Santos de 80 anos, o Silvio Santos de 70 anos, com aquela vitalidade toda. É o Silvio Santos de 90 anos, né? E nessa idade, aliado a todos os problemas de saúde que ele já enfrentou e escapou de todos, como, por exemplo, o próprio Covid, né? O Silvio, de fato, precisa de cuidados mais profundos aí, certo? Bom, eu estou de olho. Qualquer novidade a respeito do estado de saúde do Silvio Santos, eu trago para você aqui no Bora Comentar, aqui no canal de cortes, aqui nos meus perfis nas redes sociais, tá bom? Se inscreva, siga o perfil, compartilhe. Qualquer novidade eu estou por aqui. Valeu!